Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania Pet Molde e Tendência Pet. Mais uma vez, estou com vocês. Hoje, nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A nossa fantasia rapousinha. Olha só que linda que é essa peça. Vamos estar fazendo hoje ela aqui no canal. Ela é rapidinha e é linda, gente. Olha só, que gostosa que é essa peça. Olha só, que maravilha. Olha só. Olha. Então, vamos estar fazendo essa maravilhosa peça hoje aqui no canal. Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então. Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, gente. Então, vamos fazer a nossa fantasia da rapousinha, tá? Aqui eu vou usar suede duplado, tá? O que que é o suede duplado? Ele é carneirinho, né? Com suede embaixo, ó. Então, daí ele é uma peça só, um tecido só. Eu vou usar esse tecido porque eu vou ser sincera pra vocês. Eu não achei o soft laranja. A peça foi desenvolvida pra fazer com o soft, né? Mas eu não achei laranja aqui na cidade em lugar nenhum. Até fui pra comprar e não achei. Então, o único laranja que eu achei foi suede dublado aqui, né? Só que é muito caro, tá, gente? Esse tecido aqui é muito caro. Eu paguei R$57,00 no metro, tá? Ele é bem largo. Ele é bem largo. Dá pra fazer umas três peças, mais ou menos, do tamanho três, né? Desse molde aqui. Ele é bem largo, mas o metro dele é muito caro, tá? R$57,00 eu paguei. Então, eu achei caríssimo, tá? Então, a dica que eu dou pra vocês é fazer de soft, tá? Eu também fiz com o Fraser, tá? O outro que eu mostrei no vídeo foi com o Fraser, tá? E o Fraser vocês podem estar comprando lá na Felipe Margas, tá? Eles têm um preço bem legal. O soft também, tá? Eles têm preços maravilhosos lá. Então, vocês entrem em contato com eles, que eles vão estar fornecendo pra vocês, vão estar tirando as dúvidas de vocês quais tecidos que vocês podem usar nessa peça, tá? Essa peça, então, eu fiz uma com Fraser, né? E fiz... E também dá pra fazer com soft. Foi desenvolvido pra fazer com soft. Como eu não achei soft, eu comprei esse suede dublado, tá? Mas é muito caro, esse tecido aqui, né? Ele é uma pele, ele é carneirinho, né? Aquele carneirinho com suede. Então, é uma pele, então, eu não indico vocês comprarem, porque é muito caro. Eu paguei R$57,00. Então, pra vocês fazerem essa peça, é soft, tá? Laranja e ou o Fraser, tá bom? E vou usar feltro preto e um pedacinho de branco aqui, ó, pra fazer o olhinho, tá? O olhinho, nariz, feltro preto, tá? Também vou usar um pedacinho de manta acrílica pra fazer a orelha, tá? Aqui também é com feltro, pra fazer o rabo. Então, é isso, tá? Ah, esse... Esse filete aqui não vai ter o molde, mas vocês, pro tamanho 3, eu peguei mais ou menos um metro, tá? Desse filete aqui. Vocês podem estar usando ribana, tá? Ribana da cor também dá. Ok? Então, um metro mais ou menos, tá? Largura de 4, tá bom? Então, bora lá. Vamos aos moldes. Aqui, o nariz e o olhinho, né? Três vezes. Aí, eu fiz umas bolinhas brancas, assim, no feltro, pra gente colocar no olhinho, tá? Colarem no olhinho. Esse branco aqui é uma lã batida, tá, gente? Mas vocês podem estar usando soft também, tá? Vocês podem estar usando soft. Isso aqui é uma lã batida, tá? Esse molde aqui vocês cortam duas vezes. Aqui eu vou usar a lã batida. A orelhinha pequena, duas vezes. Também vou usar a lã batida, não precisa dar acabamento. A orelha grande, eu vou cortar quatro vezes no laranja e duas vezes na manta acrílica. Essa modelagem do capuz aqui, ó, você vai cortar duas vezes, tá? O forro do capuz, duas vezes, no laranja. A outra parte do capuz, parte principal aqui, duas vezes. O rabo, duas vezes. Essa aqui é a parte preta do rabo, que vai aqui uma vez no feltro, tá? Ou no soft, tá? Manga, duas vezes. Frente, uma vez dobrada. Costas, uma vez dobrada, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai estar utilizando aqui pra fazer a nossa... Pra fazer a nossa rapousinha. Vamos lá, então. Vamos começar com as partes pequenas. Vamos pegar esse pedaço de feltro aqui. Vamos pegar um dos rabos. E vamos pegar... Vamos passar uma cola aqui, tá? Pra gente tá colando aqui o nosso... O nosso rabo aqui, tá? Vamos colar aqui o nosso rabo. Colamos o rabo. Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar um outro aqui. Aqui vamos virar o nosso rabo. Aqui vamos virar o nosso rabo. Aqui vamos virar o rabo. Reserva. Vamos montar as nossas orelhas. Lembrando que as nossas orelhas são espelhadas, então, vocês têm que tomar cuidado ao montar as orelhas, tá? Elas são espelhadas, elas têm que ficar assim, tá? Então, bora lá. Vamos pegar a parte branca aqui, que também é espelhada. Eu costumo colocar assim, uma em cima da outra. E daí, eu tiro a de cima e coloco na de baixo, que daí não tem erro, tá? Agora, vamos colocar a outra aqui em cima, tá? E pegar a nossa manta acrílica e colocar aqui, tá? A dica que eu dou pra não estragar a tua máquina, é você colocar um TNT, tá? Na manta acrílica, tá? Aí, vamos pregar as três peças juntas. Vira a peça, tá? Vamos cortar o biquinho aqui. Vira a peça. Ficou assim. Agora, vamos passar uma costura de segurança aqui. Está pronta a nossa orelha. Agora, fazemos a mesma coisa com a outra, tá? Tá? E aí, vamos passar uma costura de segurança aqui. Agora, vamos passar um TNT, tá? Então, vamos passar uma costura de segurança aqui. E aí, vamos passar um TNT. E aí, vamos passar um TNT. E aí, vamos passar um TNT. Eu trouxe as duas prontas, tá? Ok? Reserva. Vamos pegar esse molde aqui, tá? Que é o nosso molde do capuz. É o recorte do capuz, ok? Vamos pegar esse aqui, esse branco aqui. E vamos pegar eles assim, ó. Tá? Aqui, ó. Ok? Vamos pegar aqui. Bora lá. Vamos pegar aqui. Aqui. Vamos pegar aqui. Aqui a gente vai pespantar, tá? 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 A mesma coisa vamos fazer com esse aqui, tá? Só aqui, ó. A gente fez isso aqui. Agora, a gente vai pegar essa parte do tapuz aqui, tá? Esse molde aqui. A gente vai pegar esse molde agora aqui, ó. Ok? Tá? Mas antes de pegar esse molde aqui, que vai ficar assim, tá? Vai pegar esse molde aqui. Antes da gente pegar esse molde aqui, a gente vai pegar as nossas orelhas. Aqui nesse molde aqui, fala orelhas aqui, tá? Então, você faz assim com o molde. Aí, você já vê aonde vai pegar a orelha. Essa parte mais comprida aqui pra baixo, tá? Então, você vai pegar aqui, ó. Tá? Na mesma altura, um do outro. Agora, ó. Tá assim. Vocês viram com a orelha parte mais pontuda pra baixo, né? Agora, vamos... Já colocamos a nossa orelha aqui. Nesse capuz, eu tô explicando, porque essa parte é a parte mais chatinha, tá? Já colocamos a orelha aqui. Cadê a orelha? Aqui. Colocamos a orelha aqui. Agora, vamos pegar essa parte aqui, tá? Aqui. Aqui. Aqui na orelha vai devagar, porque tá grosso. Aqui na orelha vai devagar, porque tá grosso. Aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai... Juntar aqui, tá? Passar uma costura. Desde aqui da ponta, costura com costura aqui e vai costurando aqui. Olha só que lindinho que ficou nossa raposinha. Vamos colocar os olhinhos aqui. E o narizinho aqui. Eu vou colar com cola, tá? Aí, que vocês verem como vocês querem fazer ele. Ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso forro do capuz. Esse aqui. E vamos juntar aqui um com o outro. Vamos. 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 Aonde tem costura grossa, passa devagar, tá, gente? Essa peça não é uma peça difícil de fazer. Eu tô fazendo devagar aqui, porque eu quero fazer, quero que vocês entendam bem, tá? Viramos a peça. Vamos prespontar e passar uma costura de segurança aqui, tá? Vamos começar com a nossa costura de segurança. Costura por costura aqui, tá? Bora passar nossa costura de segurança. Vamos! Vamos! Vamos lá. Passamos a nossa costura de segurança, vamos fazer o preço ponto aqui. Passamos a nossa costura de segurança. Passamos a nossa costura de segurança. Olha só. Reserva. Vamos pegar as nossas mangas. O nosso filete, como eu disse, pode ser ribana, é até melhor que seja ribana, tá? Vamos passar filete aqui nas mangas, tá? Essa nossa malha suede, ela tem elastano, tá? Então, ela, ó, ela tem elastano. Então, se você for fazer com a malha suede, você corta ao contrário. Se for fazer também esse filete com o soft, corte ao contrário, que também não tem elasticidade. Daí, você consegue puxar, tá? Dá uma leve puxada, tá? E aí, você consegue puxar. Reserva pra gente tá indo no overlock pra fazer uma limpeza, tá? Se você não tiver overlock, zigue-zague, tá bom? Vamos pegar as nossas costas agora. As nossas costas. Vamos fazer um pique bem aqui no meio, tá? Vamos pegar a nossa rabinha aqui que a gente fez e vamos colocar nesse pique aqui do meio, tá? A gente vai passar uma costura aqui, tá? Deixando só a pontinha aqui sem costurar, tá? Vai passar uma costura aqui e aqui, ok? 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 Vamos pegar a nossa frente agora. E vamos fechar os ombros. Aqui a gente já mede ombro com ombro aqui e faz um pique aqui nas costas e um pique aqui na frente. Depois a gente pôr o capuz. Então, gente, eu vou no overlock, passar o overlock aqui nos ombros e já volto a passar o overlock também na nossa manga. E já volto, tá? Se você não tiver overlock, você pode tá fazendo uma costura francesa ou zigue-zague, tá? Eu vou lá, ou deixando assim mesmo, né? Se você for fazer de soft, pode deixar assim. Mas se você for fazer com esse dublado aqui, passar uma lé suede dublada aqui, você não dá pra deixar assim porque solta pelo, né? Solta a pinuxa. Já volto. Aqui, passar o overlock nas mangas e nos nossos ombros, vamos pregar as nossas mangas. Nossas mangas, como vocês já sabem, tem frente e costas. Mais cavada, frente, menos cavada, costas, né? E na própria manga, traz escrito pra vocês, onde é frente, onde é costas, tá? Bora lá, então. Mais cavado, frente, menos cavado, costas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mesma coisa do outro lado. Menos cavado, costas, mais cavado, frente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então, assim. Vamos pegar o nosso capuz, vamos pegar um pedaço do filete de 6 centímetros, tá? Mais ou menos. E vamos costurar aqui. Sobramos ele. E aqui a gente passa a costura fininha, tá? Agora viramos, tá? E vamos prender aqui o nosso capuz, ok? E aqui a gente passa a costura. Vamos pegar o nosso capuz aqui, tá? O avesso. Nosso capuz no direito. Colocamos o capuz dentro da mão assim, tá? O rostinho do capuz aqui, tá? Frente. Peça aqui, ó. Só uma dica boa. Frente, costa pra baixo. Nosso capuz aqui, assim, no direito. Colocamos a mão aqui e colocamos o capuz aqui. Aí não tem erro, tá? Já vi muitas meninas pegando o capuz ao contrário, né? Aí depois você desmanchar a peça. Aqui é aquele pique que a gente fez na frente. Nossa. Costura do meio aqui do capuz aqui. E o pique que a gente fez atrás. Certinho. Agora é só pegar o capuz. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ficou assim. Vou botar no overlock de novo, tá? Pra passar o overlock aqui e fazer um acabamento aqui no capuz e nas mangas. Já voltamos, tá? Então, aqui, passamos um overlock aqui e aqui. Como eu disse pra vocês, passam com o soft, tá? Ou a lã. Ou a manta. Como eu disse pra vocês, passam com o soft, tá? Ou a manta, trazer, tá? Ou o plush, tá bom? Só tô fazendo com esse cara aqui porque eu não achei na cor, tá? Então, e soft, manta, filha de malha, se tem lá pra vocês, tá? Todas as coisas. E também o plush, tá? Então, aqui a gente fez aqui. Agora, a gente vai virar o avesso. Vamos virar o avesso aqui. E vamos fechar um dos lados, tá? Manga com manga aqui. Vamos já cortar esse excesso aqui. E rirrana de leite. Manga com manga aqui, costura debaixo do braço, com costura debaixo do braço. E vamos fechar o nosso lado aqui, tá? Bora lá. É uma peça, gente, que tirando o capuz, que você tem que fazer na reta, né? O capuz, por causa desse pedaço ali, você pode fazer inteiramente no overlock, se você tiver overlock, tá? Só o capuz que não, tá? E o rabinho, né? Bora lá, então. Então, ficou assim. Vou no overlock de novo, passar uma costura aqui, tá bom? Agora, vamos passar o nosso filete aqui, ó, na barriga, tá? Daqui, daqui, até aqui, ok? Aqui o filete que sobrou, aquele um metro que eu peguei. Não precisa puxar, tá, gente? Aqui, só pra dar pra comer, não precisa puxar. Se você quiser fazer só a bainha da peça ali, também dá, tá? Eu acho que fica melhor ela compridinha. E aí E aí Vamos lá. 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 Tá aqui, gente. A nossa fantasia raponzinha pronta, olha só. Que linda que ficou a nossa fantasia. Vê só atrás, onde ficou. Ficou linda, né, gente? Ficou maravilhosa essa peça. E quentinha. Então, gente, como eu disse, vocês usem soft, tá? Plush. Usem a manta fraze. Soft, plush, manta fraze, tudo lá da Felipe Marias, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet aí, gente. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Precisando de tecido? Corre pra Felipe Marias. Felipe Marias tem uma quantidade enorme de tecido. E eles estão prontos lá pra atender vocês, tá? Precisando de modelagens? Corre lá pro nosso site, Animaniapetmolde. Animaniapetmolde, tá? Corre pra lá pro nosso site, www.animaniapetmolde.com.br Tudo e qualquer modelagem de pet, né? De roupas, camas, pet, que você imaginar, a Animaniapetmolde tem. Tá bom? Então, eu aguardo vocês lá no nosso site. Faz uma visita lá. Vê as novidades. Tem muito lançamento saindo lá, tá bom? Beijos. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Tchau.